Na minha terra no azul do infinito, quando o ar é mais bonito, as estrelas brilham mais. Minha cidade, verso amado, tão querido, é um lugar ex-escondido no sul de Minas Gerais. Neste momento, se eu pudesse voar, hoje mesmo ia parar, onde o pensamento alcança. Ia rever minha cidade mineira, minha terra ou fritaleira, que não me sai da lembrança, oh Minas Gerais. Ia rever lá no alto da colina, a igrejinha pequenina, onde eu ia rezar. Sentava a sombra da paineira, da pracinha, onde a namorada minha sentava pra me esperar. Abraçaria meus companheiros de novo, então saberia o povo que novamente voltei. E quando a noite, com seu luar cor de praça, ia fazer serenata, para alguém que lá deixei. Sinceramente, essa é a realidade, pois todos sentem saudade da sua terra querida. Em minhas pés de rodo a Deus por piedade, quero na minha cidade, terminar a minha vida. Se emocionado fiz essa canção sigela, mesmo não sendo tão bela, esquecei o que senti. Deus poderoso, ó Senhor, onipotente, abençoai aquela gente, meu lugar onde nasci. Se emocionado partir, eu não adoro. Amém.